Olá, você vai ver nessa edição, gerenciamento de resíduos sólidos é pauta de medida cautelar homologada pelo pleno. Os detalhes agora no TCE Notícias. Os conselheiros do TCE de Mato Grosso mantiveram suspensa a licitação realizada pela Prefeitura de Cuiabá, que teve como objeto o registro de preço para a futura contratação de empresa para a execução de serviços de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Mais detalhes na reportagem a seguir. O TCE determinou a suspensão de um pregão licitatório realizado pela Prefeitura de Cuiabá, no valor estimado de R$ 34,5 milhões, referente a registro de preço para a futura contratação de empresa para execução de serviço de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais da capital em aterro sanitário devidamente licenciado. A medida cautelar solicitada em uma representação externa foi concedida por meio de julgamento singular feito pelo conselheiro plantonista Guilherme Maluf e homologada em sessão plenária em processo relatado pelo conselheiro Antônio Joaquim. Entre as irregularidades foi constatada, por exemplo, a ausência de efetiva publicidade, o que pode ter comprometido o caráter competitivo do certame. É possível constatar que o aviso de abertura de licitação foi publicado no dia 27 de dezembro e a sessão realizada no dia 7 de janeiro de 2022 totalizando sete dias úteis, não cumprindo, portanto, o prazo mínimo de oito dias úteis exigido na legislação. Além disso, registro que o pregão foi realizado em sua forma presencial, em detrimento do pregão da forma eletrônica ocorrido durante a pandemia e no período de recesso de final de ano, o que pode ter contribuído para a ausência de interessados, já que apenas uma empresa participou da licitação comprometendo o caráter competitivo do certame. Afim de evitar prejuízos irreparáveis aos cofres públicos, o pleno votou por unanimidade pela suspensão dessa licitação até o julgamento do mérito da representação externa. Acolhendo ainda a sugestão do conselheiro Guilherme Maluf, será instaurada uma auditoria coordenada referente ao serviço de coleta de resíduos sólidos em Cuiabá e Várzea Grande, com o objetivo de nortear as ações do poder público. O lixão que ora existe, que acolhe todo o lixo do aglomerado urbano Cuiabá e Várzea Grande, ele não tem uma função de aterro sanitário, o que prevê todas as legislações modernas. Então, termos um aterro sanitário. Eu vejo que esse tribunal podia dar uma colaboração importante na condução desses trabalhos, senhor presidente. Eu jamais concordaria com um edital que não tivesse com essa perspectiva. Como é que poderia ter um edital, nesse caso que nós estamos discutindo, para pegar os resíduos e serem levados para o lixão? É incompatível, nós teremos que suspender o edital. Ele tem que ser levado para um aterro. Então, assim, é só para concordar com vossa excelência em relação a esse discurso da eficiência e dos resultados. O aterro sanitário de Cuiabá não poderia ser onde é. É um lixão. E ao lado desse, aqui você vai para a Chapada, ao lado direito, logo depois da Fundação Bradesco, você vai já ver um super lixão de resíduos sólidos, resíduos de construção civil. Então, um erro que está dando início a um outro, então é seríssimo e eu concordo 100% com o conselheiro Antônio Joaquim. O Tribunal de Contas tem que estar atento, tem que participar, tem que ter os seus olhos voltados para uma situação que influencia diretamente na vida de todos nós e das futuras gerações. A busca do TCE de Mato Grosso por iniciativas sustentáveis que contribuam com a gestão pública efetiva dos resíduos sólidos inclusive ganhará ainda mais força nesse bienio. O conselheiro Sérgio Ricardo participou recentemente de um evento internacional que tratou exclusivamente sobre o tema, incluindo debates importantes sobre as legislações que regem o assunto. É um congresso internacional no Brasil, 37 países estão participando. É algo como, recentemente acompanhamos em Roma as discussões sobre o clima, onde tinha lá 80% do PIB de poder político e poder financeiro, 80% desse PIB, o conselheiro Walter Albano estava lá em Roma discutindo o clima, discutindo a Amazônia, discutindo o Pantanal. Nós não tínhamos ninguém de Mato Grosso lá e nós temos que estar presentes nisso. E essa é a primeira oportunidade onde nós vamos discutir a destinação dos resíduos sólidos. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho